Olá pessoal, que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, a tua família, que Deus abençoe de mais tudo que te pertence. Sejam muito bem-vindos ao Debaixo das Asas, que Deus te cubra e te esconda no esconderijo do Altíssimo, tá bom? Então, queridos, lembrando a todos e convidando, dia 1º de dezembro, propósito da mudança, o último grande propósito do ano. Quais são as três coisas que você não quer e não vai levar com você para 2023? Nós vamos virar, muitas coisas serão viradas, nós vamos dar a volta por cima em muitas situações, como todos os anos acontecem. Deixa eu ler uma coisa importante a você, diz assim, ó. Pois a rebeldia é como o pecado de feitiçaria. E a arrogância como a maldade da idolatria. Mas, bispo, eu achava que feiticeiro era só quem mexia com o ocultismo, com deuses pagãos, com deuses pagãos. Eu achava que idolatria é só quem adorava deuses estranhos, imagens, não. O rebelde, o arrogante, também é. E o rebelde é aquele que não crê na palavra, o arrogante é aquele que se faz independente de Deus, orgulhoso. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Na Almeida diz assim, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria e o porfiar é como a iniquidade de idolatria. Portanto, tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também rejeitou a ti, para que não sejais rei. Quer dizer, você não vai governar, você não vai ser líder. Por quê? Porque quando nós rejeitamos a palavra, nós estamos rejeitando o próprio Deus. Quando você se rebela contra a palavra, não crê nela, você se rebela contra as direções que tem recebido, significa que é igual ao pecado da feitiçaria, os feiticeiros não herdarão o reino dos céus. Olha como é sério isso. Outro dia eu atendi alguém, eu falava assim, eu não sabia que esses sentimentos eram como pecado de idolatria e feitiçaria. E eu sou evangélico há muito tempo. Dentro do mal da idolatria está a avareza, a cobiça e a autopiedade. A iniquidade é como o pecado de idolatria. E iniquidade é a prática do pecado. É você ser um praticante do pecado. Porfiar a arrogância, o orgulho, que é quando você recebe a palavra de Deus e não se humilha a ela. Os idólatras não herdarão o reino dos céus. Então, o que nós precisamos aprender? A leitura que nós fizemos foi dita a um homem chamado Saul. Deus foi extremamente tolerante com ele. Deus o levantou para um propósito gigantesco, para reinar sobre o seu povo. Mas chegou um ponto que a medida de Deus se encheu. E ele o rejeitou. Por quê? Saúl, mesmo sendo mentoreado por um homem de Deus chamado Samuel, ele não quis seguir as orientações dele. Quis caminhar nas suas próprias escolhas. Quando uma pessoa endurece o coração contra Deus, ela pode ter qualquer pessoa. As mais importantes do lado dela não vai funcionar. Não vai dar certo. Porque ela está cega para a verdade. E Jesus disse, Sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Cuidado para não estar em uma posição de idólatra. Cuidado para não estar em uma posição de um feiticeiro. Cuidado para não estar aí a avareza, o orgulho. Ah, eu não preciso de nada. Ah, não, eu sou autossuficiente. Eu sou prepotente. Quantas pessoas estão sendo destruídas por causa de sentimentos como esse. Rebeldia, orgulho, avareza. Quantas pessoas estão na condição de feiticeiro e idólatras porque não têm consciência que esses sentimentos amarra, destrói a vida. Ouça a palavra. Não rejeite a palavra. Deus está te chamando para uma vida poderosa. Deus está te chamando para essa cabeça. Deus está te chamando para dar a volta por cima. Então, abra o coração e diga, Senhor, eis-me aqui. Eu não posso fazer nada sem o Senhor. E Deus vai virar o jogo. Vai te abençoar. Que Deus te abençoe. Forte abraço. E até a próxima. Tchau, 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 tchau Obrigado.